Abertura 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 É direto, é direto. É direto, é direto, é direto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Alex, não trouxe Alex? Não. Ele não foi. Não, mas direto não saiba. Conversa aí. Conversa aí, meu. Um alemão que se conhece. É direto, é direto. Eu ganhei um jogo. Como ele ficou. E ai gente, nossa pessoa, que no Beim. Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi. É direto. Então é direto, amigo. ,, Obrigado.